Essa aqui é pra meu povo do sertão O rapaz dançou vaquei nordestino Para o Bismarck Cardoso, tamo junto papai É o rei da vaqueijada Ó, se os bons tempos voltasse Fazendo os velhos passados O bom tempo se passou E ao relice chegou Meus nervos se acabou Não posso correr mais gato Meus nervos se acabou Eu não posso correr mais gato Fala galerinha do canal Tufo Piauí Tudo joguinho, tudo tranquilo Galerinha, tamo chegando aqui na cidade de Castelo do Piauí Viemos com a responsabilidade de levar para vocês o melhor da corrida De um desafio Que vai ser realizado daqui a pouco às 5 horas da tarde Você vai conferir tudo aqui no canal Tufo Piauí Tá chegando daqui a pouco Vai rolar É um grande desafio aqui na cidade de Castelo do Piauí 301 metros, 5 mil reais de cada E os protagonistas serão A Cotia, que monta 40 quilos É de propriedade do Rancho Santana e assessoria Caio Reis E o opositor, o oposto a ela Que vai competir O cavalo chamado Bolsonaro Ele vai de 40 quilos também Proprietário Santa Luzia Parceria Prado Conrado E a ASM Sinalizações Família Capistrano Então assim, daqui a pouquinho Vocês vão conferir Já já Espera só um pouquinho Você vai conferir o melhor da corrida do cavalo Aqui no canal Tufo Piauí Esse lindo desafio Passando aqui na estrada A vida do campo O vaqueiro ali carregando Conduzindo a sua boiada Maravilha demais É o torrão É o sertão Da qual a gente ama Estrada Um pouco Esburacada Muita costela de vaca Costela de vaca Tá magrinha Precisa de um capim Mas a gente entende Que a situação não é fácil Então galera Não mudando muito de assunto Vamos lá Daqui a pouquinho Você vai conferir o melhor da corrida do cavalo Aqui no canal Tufo Piauí Aproveita Senta o dedo ali no like Deixa o seu joinha Que gostou do nosso vídeo Compartilha para os amigos Compartilha nas redes sociais No Facebook Nos grupos de WhatsApp E se inscreva Você que não são inscritos Se inscreva Porque vai estar ajudando nós Bastante Nos dando aquela força Aquela moral Com a sua inscrição aqui no nosso canal Venha fazer parte da família Tufo Piauí Se você não vai se arrepender Muito conteúdo bacana Muito conteúdo Com muita adrenalina para vocês Tá ok? Valeu Até já Eu era no mato fechado Nem sequer na capoeira Eu era no mato fechado Vai João de Torta Meu vaqueiro Vaque e vaqueiro Lendo divulgações de triunfos A ECDs Vai se os tempos bons voltassem Trazendo os velhos passados Todo tempo que eu não podia Vaguei rata não perdi Pra todas as festas que eu ia Voltava classificado Pra todas as festas que eu ia Eu voltava classificado Eu ia no meu hospital Vai se a gente Vai eu te falar Vai me dar uma Eu sei Eu quero que eu ia Eu quero que eu ia Eu quero que eu ia Vou que eu ia Toma Eu vou que eu ia Música 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 E a gente sobe chamando O caminhão balançando E o juiz vim chamando E a gente sobe chamando O caminhão balançando O banque já tá rolando E a gente sobe chamando O caminhão balançando E o juiz vim chamando E a gente sobe chamando E quer joias Doacento Martim Meu parceiro do Lávio Divulgações Daniel Divulgações Oficial